Muito frio na minha cidade hoje, mas acordei pensando, mais um dia, mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma chance. A gente sabe, escutei isso todos os dias, mais um dia, mais um momento, mais uma chance, mas fazemos muito pouco a respeito disso. Na verdade, cada dia é um momento muito especial, momento único, para que a gente possa repensar, rever-se e avaliar se realmente a gente está valendo a pena, a gente tem oportunidade de olhar para dentro, dentro da gente mesmo, encontrar aquele lixo que está lá, águas, pensamentos negativos, derrotistas, autossabotagem, pensamentos que nos levam a pensamentos piores ainda, porque quando acumulamos pensamentos ruins, aquilo é como lenha na fogueira, e a nossa mente fica completamente poluída, tomada por essas coisas. E aí vem uma série de sintomas ruins, que acabam nos levando para um processo até depressivo. Sabe, cada dia deve mesmo ser uma nova oportunidade, um recomeço. Se você dormiu chorando, você pode recomeçar sorrindo. Se você dormiu criticando, você pode recomeçar acreditando. E isso é verdadeiro isso, se a gente realmente vivenciar isso, o nosso cada dia se torna cada oportunidade, cada chance, cada mudança, cada pérola acrescentada nesse colar maravilhoso que é a vida. Pense sobre isso. Hoje é um dia de repensar, repensar, recomeçar, dar novo sentido, novo rumo, e se o rumo já está bom, melhorar. Porque nada é tão bom que não possa ser aperfeiçoado e melhorado. Pense sobre isso. Hoje é o dia de recomeçar. É isso aí. Hoje é o dia de recomeçar.